Nessa sexta-feira, dia 25, o ex-coache Pablo Marçal, que obteve 1.719.274 votos e ficou de fora do segundo turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo, protagonizou mais um gesto matreiro, oportunista, para tentar se livrar de futuras punições da justiça. Após rotular Guilherme Goulos de cheira a dor e de forma criminosa apresentar um laudo médico falso contra o adversário do PSOL, ele convidou o alvo de suas fake news, de suas mentiras, para uma sabatina em seus canais no YouTube e Instagram. Bem diferente da sua postura agressiva, repugnante, no primeiro turno da campanha eleitoral, o herdeiro bastardo do bolsonarismo se portou com certa civilidade. Sem fazer qualquer autocrítica por suas agressões livianas na campanha, o fascistinha pousou de educado, tentando melhorar a sua imagem. Resta saber se a manobra será suficiente para normalizar as suas baixarias e para livrá-lo de vários processos. Até o início de outubro, Paulo Marçal já somava, colecionava, nove ações eleitorais que podem torná-lo inelegível. Daí esse jogo de cena. Segundo o levantamento feito pela Folha de São Paulo, existem nove ações de investigação judicial eleitoral, a IGES, em tramitação contra Pablo Marçal na primeira instância, apresentado por diferentes atores e por motivos variados, e que envolvem ainda a etapa de produção de provas. Esse tipo de processo avalia, em linhas gerais, se houve abuso de poder econômico e político na campanha. Como Marçal perdeu nas urnas, a principal punição que ele poderá sofrer é ficar de fora das eleições por oito anos, a contar da data desta eleição. Entre as AIGES já ajuizadas estão as que tratam das competições de cortes de vídeo no Discord. A principal delas foi apresentada pelo PSB, partido de Itaba Tamarau, e resultou na suspensão, por ordem da justiça eleitoral, dos perfis que esse provocador usava até então nas redes sociais. Houve também uma ação do Ministério Público sobre o mesmo tema. Há ainda duas ações apresentadas pelo PSB e por Ricardo Boulos, desculpa, Guilherme Boulos, que miram o pedido de Pablo Marçal de transferência de cinco mil reais de candidatos a vereador em todo o país em troca de vídeos de apoio. Outra AIGES, também apresentada pelo PSB, reúne vários fatos contra o ex-Coach, como a realização de sorteios e falas contra a justiça eleitoral, alegando que teria havido violação contínua, sistemática e reiterada, reiterada e programada de diversos pontos da legislação. Já o apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, entrou com uma ação sobre doações à campanha do fascista vindas de beneficiários de programas sociais. Outras três AIGES são da vereadora Silvia Ferraro, PSOL, e trazem, de modo geral, alegações parecidas com as outras ações, além de uma sobre o ato de 7 de setembro. Como destaca a reportagem da Folha, o crime mais grave do fascistinha ainda nem foi contemplado por nenhuma ação na justiça. Trata-se da ampla difusão de um laudo médico falso contra Guilherme Boulos às vésperas do primeiro turno, que só no Instagram chegou a atingir mais de 7 milhões de visualizações na postagem original do candidato. Uma eventual condenação por crime eleitoral no caso desse laudo poderia enquadrar Pablo Marçal na lei da ficha limpa, após decisão transitada em julgado ou de órgão colegiado. Cabe ao Ministério Público eventual apresentação de denúncia. Ou seja, Pablo Marçal está um bocado enrolado. Essa encenação que ele fez, entrevistando, fazendo uma sabatina, convidando o Nunes, convidando o Boulos para uma sabatina, essa encenação é para ver se ele consegue naturalizar os crimes que ele fez e consegue uma certa legitimidade para se ver livre de possíveis penas. Vamos ver se a justiça vai cair nessa jogada. Vamos ver, a conferir. Pablo Marçal, de fato, merecia ser punido, e não só pela justiça eleitoral. Ele é um criminoso, devia ter punições mais pesadas, inclusive. Obrigado. Obrigado. Obrigado.